Alô rapaziada do grupo New Giga, Estrela do Som Rapaz, vocês não estão assistindo foto da gatinha da cidade de São Luís não Ale, pela Beira Mar, pelo Marujo Ah, não estou gostando desse sumiço, não estou me agradando desse sumiço Não vou mentir, estou com saudade A estrela é uma radiola que nós esculhamos, mas é para ver se melhora, né? Mas eu não gosto da estrela do som Não pode sumir assim que nem está sumindo aqui de São Luís Ah, estou com o espaço aberto, mas no espaço aberto não é todo mundo que vai Não estou botando fé nesse sumiço da gatinha da cidade E aí rapaziada, o que está com sério? Ah, que vem novidade aí? Estou com saudade das bobagens de Ferreirinha Nos testes, aquela molecada, aquela zoação Nunca mais eu escutei Ronald Pinheiro falar, a história muda e fica diferente Betinho testando Rogério lá e falando, chega, 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 chega É de cá com as lives Olha o que está acontecendo, hein? Ah, não estou gostando desse sumiço, não Bora badalar a estrela do som, porque está errado A gatinha da cidade não pode sumir Aí eu tenho que ir para o YouTube Aí, ó O que seria de nós se não fosse o YouTube? Valeu Valeu, turma E aí